e aí pessoal externa feita tá eu não peguei a higienização da base não foi feito nada ainda e eu tô lotado de serviço aqui é feito limpeza não feito nada tá quase tá tudo sujo ainda e já foi unido aqui o tubo de aquecimento do gabinete de uma velocidade foi invertido aqui a instrução e tudo serviço daqui agora tá invertido trocado na cidade no sistema é é isso aí pessoal porque é tão pouquinho de trazão também tá claro aí mas é uma limpeza eu vou te esconder não tá esse tipo de líquido aí mas cara eu tenho usado e maravilha não acabou comigo não funcionando aí há mais de 15 anos já é aqui tem processo de vácuo tá pessoal aqui ó ó ó já tá quase atendido uns dois quinhentos metros não chegou ainda né e felizmente hoje a gente tá lotado só aqui também ficou pronto Esse aqui tava com vazamento no tubo coletor de vaporização, foi feito, a gente acaba encapando no tubo coletor de vaporização, deixa eu mostrar pra vocês aqui dentro, aqui dentro, como ficou, ainda vou fazer uma pintura aqui nas soldas que foram feitas, eu passei silicone, tá pessoal, silicone branco, resistente a água, a umidade, eu vou pintar essas duas soldas, o evaporador foi testado, ele não tem vazamento, foi testado, mergulhado na água, não tem vazamento, tá tudo ligado novamente, tudo em perfeito estado, igual é, né pessoal, tudo bem preso, nada de adaptação, de corte, não, tudo bem feitinho, tá? É isso aí pessoal, já já eu volto aí com ela funcionando, valeu!